Música Boa tarde, plateia! Boa tarde, pessoal de casa! E aí, já ligou pra sua amiga? Já tocou na campainha da vizinha? Pois olha, avisa o bairro todo, a rua toda, que está no ar o Sem Primeira, né, Fábio? E estamos aqui com muita alegria pra deixar o seu domingo ainda mais gostoso. Olha, e hoje, gente, o programa tá imperdível. Vai ter o Alô Silvio, claro que é o momento que o pessoal adora participar aqui do programa. Vai ter também o tratamento a laser pra rejuvenescimento facial. Você viu só? Como é que é esse tratamento, hein, Pâmela? Vamos descobrir tudinho daqui a pouco. Sabe o que tem também, Silvinho? Uma pauta especial sobre verrugas. Você sabe o que é uma verruga? Eu já tive, sabia? Você já teve? Tive verrugas. Mas eu sei que muita gente pensa que qualquer manchinha é uma verruga e às vezes não é. É importante identificar e nós iremos aprender como hoje aqui no Sempre Bela. Uau, que bacana! E além disso, vamos começar este programa falando sobre nail art. Sabe aquelas unhas decoradas, bem bonitas? Sei, desenhadas. Só que pra unha curta. É, porque o pessoal que rói unha, né, Pâmela? Ou então quem não gosta de unha comprida. Ah, sua unha é bem curtinha. Agora que ela percebeu. É, agora que eu percebi. Mas muita gente pensa que só pode fazer desenhos especiais em unhas compridas e não é verdade. Todo mundo pode. E a gente vai ver agora numa matéria muito especial. Faz o seguinte, roda aí. Olá, eu sou a Bárbara Mononi e hoje eu vou dar dicas pra vocês pra unhas bem curtinhas. A primeira unha que eu vou te ensinar é com bolinha super fácil de fazer, divertida e pro nosso dia a dia. Você vai precisar de um esmalte branco, transparente e de esmaltes coloridos que combinem entre si. Além disso, você vai precisar de boleadores. Se você não tiver em casa, você pode usar grampos de cabelo de dois tamanhos. Então, vamos lá? Com as unhas esmaltadas de branco, aguarde que elas sequem pra começar o próximo processo, que é com os boleadores. Você vai precisar de esmaltes coloridos pra fazer duas bolinhas em cada unha. Eu escolhi tons bem parecidos. No caso, um roxo mais claro, um roxo mais escuro. Um azul mais claro, um azul mais escuro. Um tom de laranja mais claro, um tom de laranja mais escuro. Assim você vai conseguir fazer um degradê entre as duas bolinhas. Vamos pra segunda etapa? Eu vou pegar dois boleadores de tamanhos diferentes, no caso o 3 e o 4. E vou pintar a pontinha deste boleador com o esmalte. Você vai pegar esse boleador e carimbar perto da sua cutícula. Assim. Agora, nós vamos pegar o boleador menor, com uma cor mais escura. E vai fazer o mesmo processo. Pintar a pontinha do boleador. E carimbar na unha. Uma dica. Escolha esmaltes bem pigmentados. Se ele não for tão pigmentado e na primeira vez que você encostar ele não for uma bolinha certinha, repita o processo até que ele fique direitinho. E está pronta a nossa primeira nail art para unhas curtas. Vamos pra próxima? A nossa próxima unha é uma tendência lá fora. Ela é esmaltada com um esmalte cremoso e depois é feita uma risca com glitter. Ela é usada em todas as unhas. Porém, você pode também fazer em uma filha única. Você pode ter um esmalte de cada marca. Porém, o glitter tem que ser concentrado. Porque a risca você vai fazer apenas uma vez. Não dá pra fazer retoque. O pincel flat é um pincel mais gordinho. Então, ele tem mais cerdas e você vai usar ele deitado pra fazer essa nail art. Você vai começar esmaltando sua unha com esmalte cremoso. Eu escolhi um tom de coral, que é a cor deste ano. Você vai esmaltar duas camadas desse esmalte coral e aguardar ele secar. Depois das unhas esmaltadas, você vai pegar o seu esmalte com glitter. Você vai limpar bem o pincel, você vai encostar o pincel e puxar uma linha. E vai repetir o processo em todas as unhas. Uma dica. Pra você centralizar a sua linha, olhe pra sua unha e veja onde está a curvatura. Onde ela estiver mais alta, é onde você vai começar essa linha. E essa foi a segunda nail art para unhas curtas. Vamos pra próxima? A nossa próxima nail art é super fácil de fazer. Você vai precisar de um esmalte cremoso, de um esmalte com glitter e daquela esponjinha que você tem em casa que você lava a louça. Uma dica é você usar um esmalte com glitter bem concentrado e fica ainda mais bonito se ele tiver vários tamanhos de glitter. Assim ele vai formar um degradê na sua unha. Vamos começar com um esmalte cremoso. Você vai passar duas camadas e aguardar totalmente ele secar. Quando você for utilizar o glitter, ele tem que estar seco, senão ele vai sair todo na sua mão. Depois das unhas esmaltadas e totalmente secas, você vai pegar a sua esponjinha, cortar ela com uma tesoura, um pequeno quadradinho. Vai pegar o esmalte de glitter e fazer uma linha nessa esponjinha e carimbar na sua unha. E essa foi a nossa terceira dica. Vamos para a quarta e última. Eu escolhi para essa nail art um nude, um tom de vermelho, um tom de azul, um tom de cobre, um tom de nude e um tom de rosê. Para começar, você vai passar duas camadas do esmalte nude, aguardar ele secar. Nós vamos começar com o esmalte vermelho. Eu vou fazer uma linha na minha unha em diagonal, desta forma. Escolha uma outra tonalidade que combine com a anterior e faça outra linha do outro lado. Você vai repetir esse processo em todas as unhas. Você pode fazer uma unha de cada cor ou escolher duas tonalidades e repetir em todas as unhas. Uma dica, escolha esmaltes que tenham bastante pigmento e que tenha bastante glitter. No caso, estou usando o esmalte com o efeito areia, por ser bastante pigmentado e ter bastante glitter. Caso você não tenha precisão, você pode usar uma fita adesiva para fazer a linha retinha. Vamos ver como ficou? Uma outra dica é você usar o pincel deitado. Novamente, o pincel flash. Assim você vai ter mais precisão para fazer a sua linha. E essas foram as dicas de unhas curtas. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Que trabalho maravilhoso! Chique, Pâmela! Muito bonito! Olha, dá até vontade de fazer as unhas agora, viu? Vamos fazer! Adorei, viu? Quero agradecer a Bárbara Bononi, que é blogueira de esmaltes e também ao www.facinioporesmaltes.com Obrigado a todos pela participação. Amei! Amei também! Chique, viu? E seguimos por aqui com dicas maravilhosas e agora o assunto é como nós podemos rejuvenescer com laser. Tem modelo hoje aí? Ah, já tem. Já está aqui bem posicionada. Então tá bom, vou ficar de olho. depois você pode receber esse tratamento. Fica de olho, tá bom? Volto já! Obrigado! Vou receber agora a Cristiane Jaquie. Tudo bom? Tudo! Seja bem-vinda! Obrigada! E a nossa modelo, Francisca Kevna. Tudo bom? A sortuda que vai receber então um tratamento completo. Me explica como é que funciona esse rejuvenescimento facial através do laser. Então, esse laser ativo, ele é um laser específico para vários protocolos. Hoje nós vamos mostrar o rejuvenescimento ao laser. Por quê? Ele estimula o colágeno, dá brilho na pele. Ele tem vários protocolos também para acne, manchas. Você vê que muita gente no final do ano abusou do verão, do sol, mar, né? Vinto, poeira. Então, quando chega, chega com a pele assim, detonada, né? Então, a gente entrando com o laser, a gente vai conseguir melhorar a aparência da pele, os poros, vai ajudar a fechar. Então, não só as marcas de expressão e as rugas, mas a pele como um todo. Como um todo, porque como ele estimula o colágeno, você vai ver que eu vou trabalhar colo, pescoço, rosto, então ele vai trabalhar como um todo. Muito bom! Né? Pode se acomodar, por favor, Francisca. Vamos começar então o procedimento. Isso. Qual que é o primeiro passo? Então, como a pele dela já está higienizada, que eu faço para adiantar, né? Sim. Aí eu vou colocar um óculos de chumbo, porque a gente tem que proteger o rosto, a visão da, a vista da cliente, porque a gente passa bem perto da pálpeza para estimular o colágeno, né? O que seria o laser? Que luz é essa? É uma luz intensa pulsada. Tá. Né? Então, ela consegue penetrar na pele. É, ela penetra através das fibras de colágeno. Ó, então eu vou aplicar no colo, porque você vê que tem muitas pessoas hoje que dormem de lado. Sim. Então, o colo fica todo vincado, né? Por causa do sol também, manchado. Então, esse gel, ele é para proteção. Perfeito. Tá? Ele não tem princípio ativo, porque tem muita gente que fala assim, ah, ele tem algum produto? Não. Quem vai fazer o tratamento é o laser. Exatamente. Tá? Então, ele é um gel, temperatura normal, né? E ele que vai ajudar você também a conseguir deslizar, né? o equipamento. Exatamente. E trabalhar corretamente nessa face. Isso. Ele é um condutor, né? Sim. Condutor. Quando você vai fazer o ultrassom, você não tem um condutor? Sim. Exatamente. E muito interessante você frisar a importância de cuidar do colo, né? Essa é uma região que nós, mulheres, abandonamos muitas vezes, né? Tem muitos clientes que falam assim, ah, eu esqueço, eu só faço no rosto e daqui pra baixo eu esqueço. Não pode esquecer. Até mesmo com o creme facial noturno, com a limpeza, com a limpeza, com a hidratação. A gente abandona o colo e essa é uma região que também precisa de muitos cuidados, né? Quando você vê uma pessoa que você fala, puxa, aquela pessoa tá bem, tá jovem. Se você olhar as mãos e olhar o pescoço, você já vai ver que não tá bem. Falou tudo, né? Falou tudo. Então, Pamela, tem que ser bem exigente também no pescoço. Não pode esquecer, né? Não pode. Você já tem que... Faz parte do rosto, né? Faz parte. E a mão também, né? Sim, é verdade. Eu faço muito rejuvenescimento de mão também porque tem muitas pessoas que pegam aquele... aquelas manchas senis de mão, sabe? Sim. Então a gente pode também fazer as dedicações, né? Isso. Esse procedimento do laser dói? Não. Ele é indolor porque ele tem uma tecnologia gene, né? O que é a tecnologia gene? É um resfriamento que vai dentro da máquina que faz com que ela sinta um choquinho quentinho, mas não dói. Ela pode até numa festa. Posso começar? Pode começar. Tá. Então, ó, tá vendo? Uau! A luz é bem intensa. É, a luz é forte. É bem forte. Como eu tô acostumada, então eu já sei que na hora que eu faço o pedal, na hora que eu aciono o pedal, eu já sei e já fecho o olho, tá? Entendi. Vou ficar até olhando aqui um pouco de lado. Isso. É bem intenso mesmo. É. E aí, essa luz que leva o calor pra pele, mas é um calor suportável. É, ela pode... Você pode perguntar pra ela o que ela tá sentindo. É sorrisinho. É dedinho. É joinha. Então, ok. Não tá doendo. Então, não tá doendo. Tá vendo? Então, eu trabalho... Você viu que eu trabalhei colo, trabalhei pescoço, né? Trabalho aqui a parte do mento também, da papada, porque tem muitas pessoas que têm um pouquinho de flacidez e ele, como ele estimula o colágeno, então ele ajuda a firmar, né? Entendi. E de quanto em quanto tempo a pessoa pode se meter a esse procedimento? O ideal seria uma vez por mês, porque ele age o mês inteiro. Então, às vezes, tem cliente que quer acelerar o processo de tratamento. Tá vendo? Ó, tô trabalhando da hora pra área palpebral, ó. Sim. É, estimulando o colágeno. Ela tem um pouco de olheiras, a Fran. Então, eu tô trabalhando aqui pra clarear olheiras também. Que ótimo! Então, não só as manchas profundas, mas as olheiras você consegue também diminuir com o laser. Isso, porque como ele estimula a circulação e a olheira, ela é tingimento da pele e o laser tem função clareadora também nas manchas, ele vai clarear a olheira. Ótimo! Você vai ver a diferença quando eu tirar o gel já na pele dela, na olheira. E a gente começa a perceber, então, esses resultados na hora? Ah, então. Na primeira sessão, você já vê a pele mais clara, como nós vamos observar quando eu tirar o gel, que aí eu vou aplicar o filtro solar. Que é importantíssimo terminar o procedimento e aplicar o filtro solar, né? Certo! E você me perguntou uma vez por mês. Mas eu começo a sentir os resultados no primeiro dia, só que durante o mês inteiro ele continua trabalhando a minha pele, é isso? Isso, exatamente. Ele vai ter o efeito. Muito bom! A maioria dos tratamentos é uma vez por mês. Perfeito! Eu acredito que o Silvinho esteja na plateia com alguma mulher bem curiosa, querendo tirar uma dúvida sobre esse procedimento. E aí, Silvinho? Põe curiosa nisso, porque a Solange está aqui roendo as unhas porque quer saber de tudo e ela tem uma pergunta para vocês. Então, eu gostaria de saber se tem alguma contra-indicação. Ótima pergunta! Tem alguma contra-indicação? Tem! Uma só. É gravidez. Então, por exemplo, eu tenho várias pacientes que estão em tratamento, até comentei isso com ela hoje. Aí, a paciente... Ah, engravidei. Estou grávida de dois meses ou meio. Então, vamos interromper o tratamento. Aí, quando tiver o bebê e está amamentando, pode. Entendi. Mas durante a gravidez, não? Não. Faça em todos os tipos de pele, pele clara, pele mais escura, até em pele negra. Só que eu tenho que baixar bastante a potência. Porque como ele vai atraído pela melanina, então, quanto mais morena a pessoa for, eu tenho que baixar a potência. E quem tem melasma? Aquelas manchas chatas de pele também. Excelente. Eu faço uma associação de tratamento com ácido, com limpeza de pele, com o laser, e ele ajuda muito. Porque o melasma também é um tratamento... A mancha é profunda. Ela não está na superfície. Então, o que acontece? Às vezes, a pessoa quer resultado imediato. Tanto no rejuvenescimento, quanto no melasma, na olheira, não. Nada é milagre. Você tem que fazer um tratamento contínuo, onde você vai uma vez por mês e vai fazendo pelo menos umas 10 sessões. E quanto tempo dura o procedimento? Nós vimos um pouquinho aqui, mas você reduziu o tratamento. Quanto tempo dura essa aplicação de laser? Não, uns 15 minutos mesmo. É isso mesmo, é rapidinho. Isso mesmo. Agora você remove esse gel que você colocou. Porque você viu que o handpiece é grande, né? O aparelho que eu aplico. Sim, ele é grande. Então, como ele é grande, ele pega uma área grande, está vendo? Pega cola, pescoço, rosto. Então, você não precisa ficar e nem pode ficar muito tempo com a luz, senão pode queimar. É como se fosse, então, uma única aplicação em cada pedacinho da face, né? Você não passa várias vezes. Não, 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 não. Não passa várias vezes. Você passa um pouquinho em cada para poder fazer o estímulo do colágeno. Essa é a primeira sessão da Francisca ou ela já tem feito há algum tempo? Essa é a terceira. terceira sessão. Terceira, por quê? Porque eu estou aqui impressionada com a sua pele. Gente, parece pele de bundinha de neném. Olha só a bochecha dela, que lisinha que está. Então, porque ela me procurou mais por causa da olheira, né? Sim. Por quê? Ela falou, uma amiga dela fazia o tratamento e ela gostou do resultado e ela quis fazer exatamente porque a amiga dela também clareou as olheiras, clareou o melasma e faz um tratamento preventivo. Você não precisa estar com muitas linhas de expressão para procurar. Claro que não, né? E o ideal... É muito melhor prevenido que depois correr atrás do prejuízo. Exatamente. O tratamento preventivo é muito melhor do que o combate. Então, por exemplo, se a pessoa tem 30 anos como ela, ela já está preocupada com as linhas, com a olheira, com as manchas. Então, o resultado é muito mais satisfatório do que a pessoa ter 60 anos e querer começar. Pode também. Mas pode também, né? Sim. É indicado para toda as idades, né? A partir dos 25 anos, você já pode fazer o estímulo do colágeno. Mas eu estou impressionada, gente. Acho que dá para ver direitinho na televisão, né? Como a pele dela deu uma clareada. Deu uma coloração única, assim. É, porque vai uniformizando, né? Que bonito isso. Ainda mais quando a pessoa toma muito sol, que a pele fica, eu falo, encardida, né? Modo de dizer, quando a pessoa tem aquela pele escura, sem vida, ele clareia. Ele dá uma claridade, uma suavidade na pele. E esse avermelhado leve que ficou, ele vai embora daqui a pouquinho? Sumir, daqui meia hora já fica normal. É só pela aplicação mesmo, né? Só, só. Mas você vê, ele daqui a pouco clareia, ela vai poder ir numa festa à noite. Hoje mesmo ela poderia. Coloca uma maquiagem e vai embora. É, uma basezinha, não tem trauma, não tem nada. A única coisa que eu vou passar nela agora é o filtro solar. Então essa pele não vai descascar, ela não vai ter nenhum efeito. Nenhum trauma. Ótimo. A gente fala que não tem nenhum trauma. Muito, muito bom. Porque tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer um laser e então eu vou sair com a pele queimada, com a pele... Não, olha aqui, ó. Tem nada na pele dela. Não tem nada. Tranquila. E aí os cuidados é o filtro solar e nenhum outro. Obrigatório. Só isso. Todos os dias de manhã, filtro solar. Pra todo mundo, né? Independente de laser ou não, é. Filtro solar é obrigatório. É que normalmente a pessoa fala assim, ah, porque eu vou fazer o laser é que eu preciso do filtro solar. Não. Você tem que usar o filtro independente dos raios nocivos e até, Pâmela, dentro de casa. Sabia? Até em dias nublados. Tem dias nublados. Sem o prenel, o filtro é muito importante. A luz. Porque tem gente que fala, não, mas eu não vou sair de casa. Então eu não preciso usar o filtro? Precisa. Tem de casa também. Silvinho, tem mais uma pergunta por aí, não tem? Olha, Pâmela, doutora, as meninas aqui na plateia estão todas curiosas. Inclusive a Noêmia tem uma pergunta pra vocês. Noêmia, pode perguntar pras meninas. Eu gostaria de saber, assim, ao redor dos meus olhos, normalmente a gente vai ficando mais velho, isso aqui fica bem escuro nessa parte. E eu gostaria de saber se esse tratamento funciona um pouco melhor, assim, pra melhorar um pouco mais. A ajuda, porque como ele tem função clareadora, ele clareia como um todo, tanto o rosto, quanto o colo. Você vê, eu trabalhei bem a olheira, ó. Se você notar, já deu uma clareada. Ela clareou bem, né, Silvinho? Olha só que legal, entendeu? Então isso com o passar das sessões, né, porque aqui é a terceira dela, mas assim, quando ela completar a décima, por exemplo, vai estar muito melhor. Quantas sessões você recomenda? Ou depende do caso? Pelo menos 10. Porque como ele só tem contraindicação pra gravidez, então a pessoa pode, não tem contraindicação se ela fizer 10 sessões, aí ela dá um tempinho, faz de novo, uma manutenção. Tem cliente que faz manutenção, faz 10 sessões, eu falava, vou dar uns 2, 3 meses de pausa. Porque como ele estimula o colágeno, por que que você envelhece? Você tem o quê? A queda das fibras de colágeno e elastina. Sim. Se você tá estimulando, você tá conservando o seu colágeno. Então o laser vai estimular o meu corpo a produzir algo que ele já não tem. Isso, que ele já não tem. De produzir, que ele tá lá cansadinho, não faz mais, o laser estimula então a produção de colágeno, logo a pele fica assim, mais firme, mais brilhante, mais com viço. Você vê, você olha, você vê uma pele tratada, não oleosa, mas uma pele com viço. Gostei muito do procedimento, viu? Obrigada pela participação e por trazer pra gente este equipamento tão moderno, né? E que o resultado... Tecnologia, né? É, tecnologia de ponta. É. Vou deixar aqui o contato da Cristiane, que é o 98138-8992. E o arroba dela é Cris Jaquier. E muito obrigada, Francisca. Viu? Sua pele tá um espetáculo. Continue fazendo. Obrigada. Obrigada. Você viu isso, Silvinho? Chique. Como a pele dela ficou lisinha? Ficou na hora, é resultado imediato. É a terceira sessão dela, mas as mudanças, assim, Não, mas aqui a gente já vê o resultado na hora. Isso aqui é incrível, viu? Muito, muito bom mesmo. Aí gostei, amiga. Gostamos, né? Vou fazer o seguinte, você termina de apresentar o programa, eu vou deitar. Você já vai ali correr pra falar com o Cristiane. Eu amo o tratamento, eu amo estética, amo beleza, maquiagem, muito bom, né? Amamos. E amamos também Alô Silvio, né? Ah, eu amo Alô Silvio, gente. Olha, esse é o melhor momento do programa, né? Então, inclusive, está no ar Alô Silvio. Mais um Alô Silvio na rua. Estou aqui na Avenida Paulista e quero ver qual será a sua dúvida. Todo mundo tirando as suas dúvidas hoje aqui no Alô Silvio, direto da Avenida Paulista. Agora é a vez da Dagmar. Dagmar, pode fazer a sua pergunta, amiga. Então, eu tinjo a minha raiz de castanho escuro, né? E eu gostaria de ficar uma morena iluminada com a raiz esfumaçada. Eu queria saber se dá legal. Ok, claro que eu vou te responder. Dagmar, é o seguinte, sempre fuja dos tons alaranjados. Coloque tons mais claros. Para isso, saia do fundo de clareamento da altura de um 6 e de um 7, que geralmente o fundo de clareamento é o resultado obtido após a descoloração. E eles sempre vão puxar para o tom laranja. E a morena iluminada tem que ter um tom para um mel, para um avelã, para um tom bonito, sem ficar laranja. Deixe no tom de um 8 e aplica um 7.7. Vai ficar um fundo escuro com as mechas, meio e pontas, iluminada. E vai durar, no mínimo, seis meses no seu cabelo. Ai, que lindo! Legal! Vou adorar! Obrigada! Alô, Silvio, direto da Avenida Paulista, hoje. E as meninas todas querendo saber como cuidar do cabelo, como ficar mais bonita. Agora é a vez da Gi fazer a pergunta. Então, Silvio, eu quero que você me dê uma dica de como é que eu faço para deixar esse cabelo volumoso à raiz. Você quer levantar a sua raiz? Sim! Muito simples! É muito cuidado na hora de escovar o cabelo. Primeiro, não coloque muito condicionador na sua raiz. Segundo, use uma escova com uma serda natural para levantar a sua raiz. E, em seguida, modele com uma escova de alumínio. Sempre levantando da raiz para as pontas, da raiz para as pontas. E, no final, abaixe a cabeça, jogue um ar frio e um ar quente em todo o seu cabelo. Isso vai dar um choque térmico no cabelo e no fio e, automaticamente, vai ganhar um pouco mais de volume para você. Alô, Silvio Bombando, aqui na Avenida Paulista. Todo mundo quer saber como cuidar dos cabelos. Agora, a vez é da Luciana. Pode fazer a pergunta, Lu. Oi, Silvio. Com esse calor, atualmente, eu estou pretendendo cortar o meu cabelo bem curtinho para mudar o visual e também porque gostaria de doar. O que você me aconselha? Qual corte? Uau! Que linda! Primeiramente, parabéns pela ação. Isso é muito bacana poder ajudar as pessoas. Bom, você deve fazer um corte sempre na altura aqui do seu pescoço. Pode ousar um pouco com desfiados, costeletas, levantar um pouco nessa região, faz uma testa, uma cobertura na testa, uma franja, fica muito bacana também. O corte curto é prático, é moderno e fica super legal para o seu formato de rosto, que é um formato de um triângulo. Então, vai favorecer bastante para você também. Agora, quero te fazer um convite já que você disse que vai doar o cabelo, né? Quer subir lá para o meu camarim e cortar esse cabelo agora? Vamos! Topa mesmo? Topo, topo. Olha que linda! Então, vamos embora. Vem comigo, Luciana. Vamos embora. Aê! A Luciana, como acabou de dizer lá embaixo na Paulista, ela vai cortar, além de mudar, ela vai ajudar as pessoas. Você vai doar, né, Lu? Isso, isso mesmo. Que bacana. Podemos cortar bastante? Corta o quanto for necessário, bem curtinho para a gente doar bastante. Adoro! Vamos começar, então, o corte. Primeiramente, é muito importante na hora de você doar o cabelo saber amarrar o fio. O cabelo, se não for amarrado, ao longo do tempo ele vai se perdendo. Os fios vão soltando ou até mesmo embaraçando. Daí, usar um elástico profissional para ficar bem fixa na hora de doar o seu cabelo. Olha só, meninas, a Lu de visual novo e, claro, por uma grande atitude. Vamos doar o cabelo dela. Obrigado, viu, Lu? Gostei desse formato do Alô Silvio? Você vê? É legal encontrar o pessoal nas ruas, né? Ó, eu vou te dar um recado, viu, Pamela? E o pessoal de casa também. A qualquer momento, você pode estar andando na rua e eu encontrar com você e você fazer a pergunta do Paulo Silvio. Olha que legal! Ai, que legal! Então, ó, fique atenta, fique esperta por aí porque eu posso, de repente, dar um toquinho em você na rua. E você pode tirar suas dúvidas com o Silvio. Pessoalmente. Maravilha! Bom, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes, tem o quê? Fique ligado! Ser ruiva está na moda segundo os maiores cabeleireiros do país. Marina Rui Barbosa, Josi Pessoa e Sofia Abraão aderiram a esse tom sensação no Brasil. Mas muita atenção! O cabelo ruivo exige cuidado. Esse é um tom que sofre muito desbotamento. Uma solução para quem escolher essa cor é proteger as fibras com livin, com proteção térmica, antes de se expor ao sol. O uso de produtos que contenham antioxidantes também é uma boa pedida. Geralmente, vitaminas, como a E, combatem os efeitos que degradam o cabelo. Fique ligado para mais novidades no mundo da beleza. Estamos de volta! É, eu avisei que ia ser bem rápido, né? Tá bom, rapidinho. Voltei. Sempre bela, não para nunca! Inclusive, tem uma matéria muito legal, hein, Pâmela? Muito legal mesmo! Sobre depilação, qual o método que você gosta de utilizar? E aí? E aí, funciona? Qual que é a melhor? A sua pele, vamos descobrir qual é o melhor para o seu tipo de pele. Exatamente, tem um VT maravilhoso para vocês, pode rodar! Olá, pessoal! Eu sou a doutora Poliane Cardoso, fisioterapeuta dermatofuncional. E eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje sobre os vários tipos de depilação. A gente vai falar de diferenças, quais são as mais caras, as mais baratas, o que é melhor para cada um, para cada tipo de pele. Então, acompanha aí o nosso de A a Z de depilação. Para fazer a depilação com a lâmina de barbeada, ela é uma depilação barata, mas você precisa principalmente fazer uma hidratação e tomar muito cuidado com a foliculite. Nós temos que fazer sempre ao contrário do pelo, tá? Mas tomar muito cuidado porque ela pode machucar, ela pode trazer uma injúria na pele. Ela faz o ressecamento da pele, ela destrói a queratina. Então, o muito importante com a lâmina de barbear é fazer a extração do pelo, mas também hidratar. O caso agora vamos mostrar a evolução, né? Que é o aparelho elétrico. Já no caso do aparelho, ele pega o pelo desde a raiz. Então, nesse caso, você só vai ter pelos a partir de 20 a 30 dias, tá? Muita gente gosta porque é legal, tem em casa, você já pode comprar, só que ele é mais caro e dói muito mais. Também pode usar em todas as áreas, porém, ele é muito doloroso. Então, no caso da virilha, dói bastante. Vamos falar um pouquinho da pinça, que é a queridinha de qualquer mulher e homens também, usam muito, né? Porque a pinça, ela fica bem na bolsa, então, quando a gente precisa aparecer um pelinho, é algo bem unitário, dá pra gente fazer a sobrancelha, buço. Também pode depilar qualquer parte do corpo, mas sabemos que uma pinça, pra fazer a depilação de uma perna, no mínimo, você vai ficar um dia, né? Então, no caso da pinça, nós utilizamos pra regiões pequenas, um pelo ou outro, que, por exemplo, você fez depilação a laser, já tem bastante tempo, não fez a manutenção da depilação a laser, então, você utiliza a pinça pra retirar aqueles pelinhos indesejados, né? Então, a gente utiliza tanto sobrancelha, buço, auréola, axila, e algumas partes da virilha. Agora, vamos falar da depilação egípcia, ela também faz a vez da pinça, tá? Ela tira, ela faz a extração fio a fio, então, a gente vai retirando de cada fio, retira lá do folículo piloso, então, é algo mais interno, assim como a máquina eletrônica. Então, você tem um pelo aí a cada 20, 30 dias, um pelo nascendo novamente. No caso da depilação egípcia, você tem a partir de 20 a 30 dias, pode fazer em qualquer região, tá? Tanto virilha, axila, buço, o mais indicado é buço, é sobrancelha, é o rosto inteiro, aqueles pelinhos que nascem bem fininhos, é excelente, porque tanto a pinça quanto a depilação egípcia tira aquele fio bem fininho que uma depilação a laser não retira, tá bom? Então, é bem legal, super prático e não tem muito custo. Então, pessoal, agora vamos falar da maior queridinha de todas, que é a cera, né? A cera, ela tem de vários produtos, de mel, de algas e por aí vai, aloe vera pra hidratar. No caso da cera, o pelo, ele retorna a cada 30 dias, tá? Então, você tem um tempo maior e ele retira lá também do folículo. Então, você pode fazer sempre, você pode, depois de depilar também, tomar sol, que aí já não é contraindicação. Só que o problema da cera é a região onde você depila fica mais escura. Então, muitas clientes relatam escurecimento de virilha, escurecimento de buço, axila, a perna nem tanto, mas nas regiões onde não bate muito sol, onde tem muito suor, onde tem muitas glândulas, sebáceas, sudoríparas, nesse caso, você vai ter um escurecimento da área, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a cera só por isso. É super prático, mas, em contrapartida, a região fica escurecida. Agora, vamos apresentar um pouquinho sobre o Lazy, tá, pessoal? O Lazy é uma técnica super segura quando o próprio cliente corresponde ao resultado, quando ele faz tudo certinho, por exemplo. Quando a gente faz a depilação a Lazy, não pode tomar sol nem antes e nem depois. Peles bronzeadas não podem fazer a depilação a Lazy, tá? Por quê? Porque nessa ponteirinha aqui, o Lazy, ele interage com a melanina, tá? Lá com os melanócitos, que eles produzem a coloração do pelo. Então, pessoas que têm o pelo grosso, o pelo bem preto, ela tem muito resultado com a depilação a Lazy. As pessoas que são loiras, com aquele pelo bem clarinho, bem fininho, não correspondem muito à depilação a Lazy. Aí existe uma outra máquina que seria luz pulsada para tratar pelos mais finos. Além disso, tem que tomar muito cuidado com o tipo de pele, com o tipo de cor, tá? Então, pessoas com a pele morena, morena escura, não é o ideal bater o Lazy de Iodo, porque a gente interage com a melanina. O Lazy é uma depilação definitiva, onde você tem que fazer manutenções após dois anos ou mais tempo, vai depender do seu organismo, mas o pelo não nasce. No mínimo, seis sessões. Perna, virilha, homens com barba, no mínimo, dez sessões. Então, vai de cada um, de cada pelo, qual a espessura do pelo, se é mais fino, se é mais grosso, tá? Então, pra isso, precisa de uma avaliação prévia. E o melhor de tudo, o Lazy tira foliculite, que em todos esses processos que eu mostrei pra vocês, da evolução do Lazy, todos eles causam foliculite, causam escurecimento também das regiões. O Lazy, ele retira o escurecimento. Então, se você, aquela pessoa que fez depilação ou a maquininha ou a cera por muito tempo e tem aquela coloração mais escura, região de virilhas, axilas, o Lazy é maravilhoso, porque ele clareia. E, além disso, retira toda a inflamação, que no caso, são as foliculites, que ocorrem na barba do homem, quando ele faz a depilação, ou no caso, da virilha da mulher. Rosto também, bulso, dá muita foliculite. Então, o Lazy, ele é fantástico, não só pra retirada dos pelos, mas também pra eliminar essas patologias aí que a derme acaba causando. Então, pessoal, esse é um guia de depilação pra todas vocês acompanhar a evolução da depilação e escolher qual é a melhor técnica que encaixa tanto no bolso quanto a pele de vocês, tá? Muito obrigada, um enorme abraço. Olha, muito legal. Quantas dicas aí, de depilação, hein, Pana? Maravilhoso. Muito bacana. Bom, deixa eu agradecer a Poliana Cardoso, esteticista, e agradecer também a Ares Estética da Vila Leopoldina, o telefone é 3641-9661. Muito obrigado a todos, viu? Muito obrigada. Chique, né, menina? E seguimos agora com o Sempre Bela falando sobre um assunto muito importante que é verruga. Você sabe o que é uma verruga? Vamos descobrir o que é, como tratar, como prevenir com a Ursula Metelman. Seja bem-vinda. Ela é dermatologista e vai explicar tudo isso pra gente. Antes de mais nada, Úrsula, vamos começar falando sobre o que é uma verruga? Porque eu sei que muita gente em casa acha que é. Qualquer coisa é verruga e não é, né? Exatamente. Esse é o grande problema, né? A maioria das lesões de pele, elas são confundidas, então as pessoas chamam de verruga o que não é. A verruga é aquela lesão que geralmente aparece nos dedos, nas pontas dos dedos, geralmente em criança. Às vezes pode sangrar um pouquinho, pode aparecer mais do que uma lesão e ela precisa ser identificada porque o grande problema é que ela é transmissível. Ah, então se o Silvinho tiver uma verruga e eu encostar, eu posso pegar. Pode pegar. Exatamente. Todas são transmissíveis? Todas são. A diferença da verruga é essa, ela é transmitida por um vírus. Na verdade, são mais de 400 vírus que podem transmitir as verrugas. Então, por isso que tem verruga no nariz, na língua, nas mãos, que são as mais comuns, periungueais, tem vários tipos de verruga. A da planta dos pés, que é comumente chamada de olho de peixe. Ela é muito confundida, às vezes, com o calo. Mas essas verrugas, qual que é o problema? Ela pode ser transmitida. Entendi. elas necessitam de um tratamento dermatológico. Nós temos algumas imagens. Vamos colocar na tela para o pessoal de casa ver esses tipos de verrugas, né? Distinguir. Olha essa. Exatamente. Aí é um caso que tem várias verrugas. Geralmente, a pessoa tem uma, duas, três lesões. Aí, é um caso mais exuberante. E que se não for tratado, o grande problema é isso. Pode aumentar. E virar uma coisa no corpo todo. Sim. Pode não só passar para alguém, mas passar para a própria pessoa, para outras partes do corpo dela. Para o companheiro, para a companheira. Sim. Auto-inoculação. Essa daí é o mais comum. É uma lesão só. E geralmente, é nas áreas de contato. Porque a verruga, você adquire ela com aperto de mão. Adquire ela, às vezes, ao segurar algum objeto que está contaminado. Meu Deus. Piscina, essas áreas comuns, onde você vai pisar, onde tem um pouquinho de água parada. Banheiro. Isso é verruga? Então, aí esse é um diferencial que as pessoas confundem muito. Com pinta, né? O nome dessa lesão é acrocórdon. Nossa. É uma lesão benigna da pele, que surge. Às vezes, quando você aumenta de peso, quando você tem uma tendência a ter diabetes, mas não é verruga. Tá. Esse tipo não é transmissível. Pode aparecer várias lesões, mas que não transmite. Entendi. É uma reação do organismo, do corpo da pessoa. É uma tendência genética ter. Agora, a verruga já é assim, uma briga, digamos assim, entre o corpo, entre o nosso sistema imunológico e o vírus que nos contamina. Nós temos um vídeo que mostra como que uma verruga se forma. Vamos colocar na tela e aí você explica pra gente o que que tá acontecendo. Exatamente. Então, aí tá mostrando assim, os vários tipos. Esse é o famoso olho de peixe, né? Geralmente é uma lesão bem dolorida. Essas são aquelas lesões mais comuns, que são as pontinhas dos dedos. Então, você tem aí uma proliferação grande de células. Essas células estão cheias de vírus. Tem muita vascularização sanguínea. Então, é comum machucar um pouquinho e ela sangrar, né? Então, o que vai diferenciar o tipo de lesão que vai formar, por exemplo, uma lesão no pé que é dolorosa, é o tipo de vírus. Você mexer, você inocular, você pode passar de um lugar pro outro, mas não precisa ter esse medo tanto, né? Esse desespero, que às vezes as pessoas têm, ah, mas eu vou passar pro meu genital, ou eu tenho genital, vou passar pro corpo? Não, porque tem a questão aí do sistema imunológico e do tipo de vírus. E toda verruga tem que ser removida? Então, na verdade, nós falamos assim, até dois anos é o tempo, digamos assim, de vida de uma verruga. Então, pode ser que nesse período ela mesma vá embora sozinha, o sistema imunológico vai lá e consegue eliminar. Mas, neste período, ela pode aumentar muito. Ela pode contagiar alguém. Ela pode contagiar outras pessoas. Incomodar a pessoa. Doer, principalmente, principalmente aquelas que você pisa, que são as verrugas plantares. Então, o ideal realmente é tratar. E como que se trata uma verruga? De forma correta? Então, verruga tem muito essa coisa da simpatia, né? Acho que todo mundo já ouviu, né? Vamos colocar na tela, então, diretora? Vamos. Se a doutora curte ou não curte algumas, alguns ditos populares sobre verruga, né? Porque são muito comuns. Roda isso. Coloca o primeiro na tela. Casca de banana. Conta. Olha isso. Casca de banana, esfregar ela na região da verruga, isso aí vai ajudar a fazer ela sumir da minha vida. Então, curte ou não curte, doutora? Não curto. Banana é uma beleza, né? A gente tem que comer banana, fibra, vitaminas. É excelente, mas ela não vai tratar a verruga. Não adianta, então, pegar a casca e esfregar que não vai tratar. Não. Temos uma pergunta da plateia. Tudo bom com você? Meu nome é Maria Lileide e a pergunta é verruga é cancerígeno? Ótima pergunta. Obrigado, Maria. Muito interessante. Ela não é cancerígena, tá? Existem tipos muito específicos que podem se tornar câncer, mas aí seriam já doenças e com a apresentação muito mais séria, né? O grande problema da verruga é a transmissão, é a contaminação mesmo. Então, verruga não é um sintoma de um câncer de pele? Não. Vamos colocar na tela mais um tratamento caseiro pra ver se a doutora curte ou não curte. Hum, congelamento. Coloque o gelo diretamente sobre a verruga o máximo de tempo que você conseguir é a verruga, doutora. Curte ou não curte essa dica? Não curto. Não funciona, doutora? Não curto. Você pode ainda se queimar, ter uma queimadura pelo gelo, né? Então, é muito comum. Assim, existe uma técnica de tratamento que se chama crioterapia com o gelo, né? Mas aí você tem um produto específico que é um gás, é um nitrogênio líquido, aquele mesmo que fica em galões, que congela espermas, que é usado até no gado, né? Aquele produto é um produto pra ser usado como um produto médico pra ser tratado. em casa, você não chega à temperatura que queima o vírus. Então, muitas vezes você queima a pele ao redor, você se machove e não resolve a verruga. Vai ter uma ferida até, pode correr o teu risco, né? Fora que pode não ser verruga. Exatamente. A plateia tem mais uma dúvida? Tudo bom com você? Como você chama? Meu nome é Vanda Ferrari, eu tenho uma dúvida. Aquelas pomadas que vêm em farmácia são eficazes? Hum, Vanda. Então, é o que eu sempre falo. Verruga parece uma coisa simples, né? Aquela coisa que a gente fala, ah, lesãozinha de criança é simples, só que o tratamento às vezes é muito difícil. Então, infelizmente, os métodos que nós temos à disposição de tratamento, eles são pouco eficazes. Vai necessitar realmente de uma intervenção médica, vai precisar de uma pomada, um ácido, alguma coisa. A gente até trouxe pra ilustrar. Tem alguns produtos que nós, né, com cotonete, nós aplicamos no consultório em cima da lesão ou nós fazemos um congelamento no consultório, aí sim vai ser mais eficaz e às vezes tem que repetir mais do que uma vez. Tem um produto que a gente compra na farmácia que ele dá uma congeladinha e cai a verruga. Esse você não recomenda também. Ele promete. É, ele promete isso. Mas, na verdade, são dois problemas. Um é o diagnóstico. Será que é uma verruga? O outro é você queimar a sua pele, você se machucar. Você sabe o que é. Porque a aplicação tem que ser correta e a temperatura. A temperatura desse método domiciliar, ele não é o suficiente. É claro que, assim, em alguns casos você pode ter um sucesso, mas não se recomenda. A gente acaba vendo câncer de pele queimado, pele queimada. Acho que isso é o mais grave, né? Você acabar utilizando o produto em uma lesão que você pensou que fosse uma verruga e, na verdade, era uma outra coisa. E aí, sim, ela pode virar um câncer de pele. E aí, o médico não analisou, não viu, tá queimado, virou uma confusão e você fez um diagnóstico sem saber, né? E fora que tem um custo que, às vezes, é caro, você não vai obter o êxito e ainda, às vezes, vai ter que usar alguma outra coisa pra tratar. É muito importante lembrar que, de repente, você pode até comprar, usar, mas não faça sozinha. Consulte um médico, daí o médico vai te indicar, olha, essa aí dá pra tratar com esse produto ali. Com aquele Y, X, e aí você consegue, de repente, ter um tratamento legal, simples, daquele da farmácia e não precisar de fazer uma cirurgia ou um tratamento mais intenso, como a senhora disse. Perfeito, perfeito. Pode se associar, né? Sim. Você, uma vez por mês, faz um tratamento em consultório e vai intercalando com a orientação de algum produto em casa. Uma vez que eu removo a verruga, ela não vai voltar a nascer no mesmo local ou talvez ela reapareça? Então, ela pode reaparecer, porque não existe, digamos, uma imunidade. O sistema imunológico não vai ficar inerte. Se ele entrar em contato com a verruga novamente, ele pode ter lesão. E tem mais chance de reaparecer ou não? Aí voltamos pra loteria do sistema imunológico versus vírus. Geralmente, quem tem, é porque tem um sistema imunológico, não é que está imunodeficiente. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu estou doente. Não é. É que especificamente pra aquele vírus, você não tem resistência. Muitas vezes até, o que se faz hoje é solicitar que o paciente tome a vacina pro HPV, que é uma vacina que existe pro tratamento das verrugas genitais e ela acaba ativando indiretamente todo o sistema imunológico e tratando as verrugas. Eu tomei essa vacina. Pra as mulheres da plateia, inclusive. Infelizmente, é uma vacina cara, né? E é uma vacina que você não pode tomar em qualquer idade, né? Tem uma idade específica, tem um limite de idade. Se eu não me engano, é antes dos 30, não é isso, doutora? É. O que se vê é que, assim, o sistema imunológico, ele responde melhor a esse tipo de vacina quando você é mais jovem. Porém, hoje já se admite, dependendo, por exemplo, no caso das verrugas genitais, depende do seu comportamento sexual, você pode, sim, tomar ele numa idade após os 30, 40 anos. Depende da sua atividade sexual também. Uma excelente opção. E no caso das verrugas, mesmo, por exemplo, em pessoas que já não estão ali na adolescência, né? Aquela vacina que é dada no posto de saúde, se ela não entra naqueles critérios, ela pode tomar mesmo que em via particular pra tratar as verrugas. Mas é claro que isso é uma medida que tem que ser oferecida, né? Analisada com o médico. Sem dúvida. Senão, você também pode aí ter um... Na hora que você precisar dessa imunidade, não vai funcionar. Vocês duas falaram de uma coisa interessante e me veio uma ideia aqui. Falaram de sistema imunológico, em geral, e hoje em dia todo mundo ou faz regime, ou está com problema de saúde, estresse. O estresse pode causar o surgimento da verruga? Pode, sim. Existe essa relação do nosso estresse diminuindo o nosso sistema imunológico. São liberados hormônios que fazem realmente diminuir a nossa sensibilidade e aí você tem tendência a ter vírus, gripes, dores de garganta, vírus como a verruga. Então, isso pode acontecer, sim. Por isso que é importante, né? Buscar formas de combater o estresse, porque ele realmente... Causa tanta coisa. Causa muitos problemas. Nós temos mais um... Curte ou não curte pra doutora de mais um método caseiro. Pode colocar na tela. É o alho. Vou dar a receita. Turi, coloque pasta sobre a verruga, cubra com uma bandagem, deixando-a na pele de um dia para o outro. E aí, doutora? Então... Não curte. Não curte. É mais um mito, digamos assim. O alho realmente melhora o nosso sistema imunológico. É muito interessante, né? Adicionar o alho. Hoje tem alho, até que tem menos odor. Cápsula de alho, né? Cápsula de alho, que arde menos. O olho, assim, na hora que você está cortando, tudo. Então, aí as donas de casa conseguem... Mas o alho é muito importante no nosso sistema imunológico, na questão do sangue, da coagulação. Mas pra verruga, não. Não adianta. É mais um... Colocar e colocar o band-aid. Vamos fazer o tempero do arroz, do feijão, e deixar ele só pra isso. Uma delícia. Boa, seu bem. Tem mais um. Vamos colocar mais um na tela. Mais uma receita minha, deixa eu olhar. Limão. Aplicar o suco de limão na área afetada várias vezes ao dia vai funcionar? Minha nossa. Gente, esse daí é muito, muito, muito não curtido. Não, gente. E esse pode manchar a pele também, né? O limão é um problema hoje, porque toda receitinha de limpar a pele, de clarear, vai limão. E o limão tem um problema. Perigo, né, doutora? Ele queima com o sol. Quando ele é exposto à luz, ele queima a pele. E uma coisa que é muito importante, você entra em contato com o limão hoje, você lava a mão mal lavada, aí você toma sol até sete dias depois pode ocorrer essa queimadura. Sete dias depois? Sete dias. Isso. Que é o tempo de renovação da pele. Quantas vezes já derrubaram o limão em mim e eu fiquei, não! Aí falaram, ah, mas tá de noite. Então não, mesmo à noite. Porque ele vai penetrar, ele vai ficar lá na camada um pouquinho mais profunda da pele e você toma, às vezes, aquele sol de carro ou qualquer coisa que você faça no sol até sete dias depois. Então várias manchas que às vezes aparecem no braço e quem a gente não sabe ao certo o que é, pode ser limão. Olha, limão! Tem muitos produtos industrializados, principalmente fora do Brasil, que eles utilizam componentes do limão. Então eu acho que isso dá um pouco de margem das pessoas acreditarem que o limão é muito bom pra pele. Ele realmente tem vitamina C, ele é bem interessante, só que na pele, não. No cabelo, na pele, não. Dica dada. Deixa o limão pra salada. Ou pro suquinho. E há alguma forma de prevenir o surgimento de verrugas? Então, na verdade, assim, antes só de prevenir e fechar, que foi falado aí um detalhezinho, quem tem verruga, e é uma dica que eu sempre dou, fechar ela com fita oclusiva, que nós chamamos de esparadrapo. Evita a contaminação, e às vezes essa falta de oxigênio vai ajudar a verruga a regredir. Ó, o segredinho. É, é uma dica. É uma dica. Então isso vale a pena, fechar a verruga, enquanto você faz ou espera o tratamento. E a prevenção, na verdade, é você ter uma vida saudável, alimentação, hidratar a pele, porque a pele escoriada, a pele machucada, predispõe mais a adquirir verrugas. Qualquer lesãozinha que surgir, encaminha, né, passe pelo dermatologista, que ele vai poder te orientar como fazer esse tratamento. Perfeito. Busca ajuda, é o que nós sempre falamos aqui, né, Silvinho? Rapidinho, em um minuto, por favor. Tem uma idade que, assim, é mais propícia ao surgimento? As crianças. As crianças que vão ali de 5 a 10, 12 anos de idade. Ah, então eu tô ainda na fase. Mas você tá meitando, tá? Eu não, já passei. Já sou uma mocinha, já sou adolescente. Desculpa. Não sou mais criança. Doutora, muito lindo. Foi muito legal esse assunto. Muito obrigado pela presença aqui no nosso programa e passar todas as dicas pra nós e o pessoal de casa também. Muito obrigado. Tem dúvida. Vou deixar, então, o contato da Úrsula, que é arroba doutora Úrsula Metelman. Vou ajudar vocês. É D-R-A Úrsula M-E-T-E-L-M-A-N-N. Então, Úrsula Metelman. É isso? Muito obrigada. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Obrigada, doutora. Ah, Silvinho. Que delícia, né? Ai, adorei, né? Fica bem informada, tudo de bom nessa vida. Explicamos tudo, divertimos. Sem dúvida. Mas agora, pessoal de casa, eu sei que você aí de casa não gosta muito desse momento, né? Não gostamos. Porque tá acabando sempre, Bela. Mas não se preocupe, não. Sabe por quê, Pamela? Por quê, Silvinho? Porque nós estamos nas redes sociais, no nosso canal do YouTube, Sempre Bela TV. O programa acaba aqui, mas daqui a pouquinho tá tudo na íntegra aqui no nosso site da TV Gazeta. Siga a gente por lá, comente, compartilhe e faça parte dessa plateia. Nós estamos te esperando aqui. Semana que vem, às 5 da tarde, com mais Sempre Bela. E só falta você aqui, não falta a gente. É. Não é muito bom? Vem pra cá. É uma delícia. Obrigado pela audiência de todos. Até o próximo domingo, às 5 da tarde, aqui na TV Gazeta. Obrigado. Isso aí. Um beijo. Beijo. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau, menina. Tchau. Tchau.